E vamos saber agora quais são as novidades para o carnaval em Pirapora e região na Agenda Cultural com o Elcio Woodson. Salve, salve galera! O Agenda Cultural de hoje é um pouco diferente. Eu vou mostrar pra vocês o que vai acontecendo no melhor carnaval aqui de Pirapora. E hoje, sexta-feira, temos o quê? Tem a tradicional feirinha de arte e cultura que toda sexta-feira, se você nunca foi, não sabe o que está perdendo. Mas aqui na aula fluvial, no primeiro dia do carnaval, iremos ter Robinho e Banda. E amanhã, sabadão, pra você que curte um bom sertanejo universitário, temos a dupla Cleito e Romário. E domingão, o que vai ter? Vai ter o grupo El Tchan. Sem a Carla Pérez, sem a Cheira, mas El Tchan, vale assim mesmo. E último dia de carnaval, na terça-feira, vai ter o grupo Terra Samba. Os caras já vieram aqui no carnaval do ano passado e neste ano também. Mas se você não curte nada de carnaval e está afim de curtir nos clubes de Pirapora, o clube Piracã está promovendo o carnaval no Piracã e também o clube SESI promovendo o carnaval lá no SESI. Mas se você está afim de curtir muita música eletrônica, eu te dou o endereço agora. Vai ser no Eletrocarna, lá em Vácia da Palma, com vários DJs. DJs da Itália, de Portugal, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e o melhor, DJ Alain, ex-BBB. Falou, galera. Curta um bom carnaval com muita paz e amor, beleza? E vamos que vamos e até semana que vem com mais Agenda. E vamos lá.